Sobre esse caso do morador que ameaçou o motoboy que não subiu até o apartamento para deixar pedido. É engraçado que esse povo que faz isso, eles esquecem que eles fazem um pedido de entrega, não dá som que vai entregar na porta. É isso mesmo. É o motoboy. É o motoboy, inclusive a própria empresa para a qual o motoboy trabalha, reforçou isso, que não há essa orientação de que eles precisem entregar a porta, principalmente quando seja um condomínio. A orientação é chegar ali na portaria, na frente do condomínio, o máximo a portaria. Não subir elevador, subir escada e deixar na porta da casa, do apartamento, o que quer que seja. E aí nesse caso, o homem em questão foi bastante violento, ele chegou ao chegar para fazer a entrega, o motoboy acionou, pediu para que o porteiro chamasse, ele foi. Mas quando chegou lá, já chegou alterado, dizendo assim, olha, você está pensando quem você é? Eu sou juiz, eu posso colocar você em maus lençóis. Ele deu um juiz essa semana, né? Só que aí, o plot twist dessa história é que depois que a história viralizou, ele não é juiz coisa nenhuma, é oficial de justiça. Minha nossa senhora. Viralizando aí nas redes sociais essas imagens, porque acabou, inclusive, como é, querendo colocar um cargo, né, de poder. E inexistente. E inexistente. Por trabalhar no sistema judiciário, mas não se tratava de um magistrado, pelo contrário, é um oficial de justiça. Antes de a gente mostrar o vídeo, eu quero agradecer a você, que parou por aqui, tudo bem? Esse é o programa da tarde aqui na TV Mil Norte, obrigado pelo carinho da sua audiência, toda a sua paciência. Todos os dias começam umas três horas da tarde, fofocar, trazer notícia para você, conteúdo completo, tá bom? Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Rodou. Por que você não é obrigado ao judiciário? Porque eu não sou obrigado. Explica, porra. Eu preciso que a gente explica. Me bate agora, bate na minha cara aqui. Me explica, porra. Não me explica, porra. Bate na minha cara igual você ameaçou. Papai, se eu pegar você, eu acabo por você. Fica quietinho, porra. Beleza, pode acabar comigo. Me passa o código. Amei, eu não é obrigado ao judiciário. Eu não sou obrigado. Me passa o código, ou vou chamar a polícia. Tá bom, tá legal. Eu não sou obrigado a chamar a polícia, não. Eu sou policial, tá bom? Eu sou juiz. Sim, tranquilo. Como é teu nome, Tom? Como é teu nome? Meu nome tá lá no aplicativo. É só você olhar. Fica com você, cara. Pode ir tranquilo. Fica com você, com tua vida. Fica com você, com tua vida. Tranquilo, tudo bem. Fica. Fica. Oi, é saber que a gente respira o mesmo oxigênio que uma pessoa escrota como essa, saca? Já é mais do que conhecimento público que o motoboy não tem nenhuma obrigação de levar a comida pra um folgado. Pra um vagabundo como ele. Que um cara é um vagabundo. Esse cara não é um trabalhador, não. É um vagabundo. Que não quer descer do castelinho dele, do apartamento dele, pra pegar um pedido na portaria. Todo mundo sabe. Isso já viralizou. O próprio aplicativo avisa. Manda uma notificação que o motoboy não tem que entregar a porcaria dessa comida no apartamento de um cara folgado como esse. A obrigação do motoboy é entregar na portaria. Ponto. Pior que me revolta nessa história é que existe, que aí já é contra o aplicativo, é que coloca gente pra fazer entrega de bicicleta. Verdade. De bicicleta. Aí tu já pensou um cara que pedala 4km pra entregar uma comida, chega no apartamento e ainda aparece um filho desse, desse, arrogante desse jeito, porque queria que deixasse lá na porta do apartamento. É mole um negócio desse? É mole um negócio desse? E a nossa senhora? É isso, inclusive o caso aconteceu na Asa Sul, em Brasília, e é bem isso como o Erlan realmente citou. O próprio aplicativo já coloca muito claro lá nas suas regras que no motoboy o entregador não tem essa necessidade de deixar realmente na porta do apartamento. Ele precisa deixar na portaria e aí o consumidor é que se encarrega de pegar ali, de fazer a sua retirada. E aí, nesse caso, serve realmente, mais uma vez, infelizmente, pra gente ver a arrogância das pessoas e o desrespeito ao trabalho, né? Porque ele quis colocar ali um cargo de alto poder pra tentar até mesmo diminuir. Inclusive ele chegou a dizer isso, olha, eu acabo com sua vida em dois segundos, eu consigo destruir ali o que você tiver, porque, aí na fala dele, falso inclusive, né? Que era um possível juiz, que era alguém que iria... Mentindo, né? Mentindo ainda, né? Cometendo até mesmo um crime de colocar em uma profissão que ele não ocupa. Pô, minha nossa senhora, que dá um nojo de gente assim, dá nojo. Teve uma vez, vou até falar que isso aconteceu aqui na... aqui na porta da... aqui na portaria do... Da Mil Norte. Da Mil Norte. É porque eu ia mandar um abraço pra TV Cidade lá de Macapá e eu tava confundindo de nome. E aí, a gente tem um abraço pra TV Cidade lá de Macapá e eu tava 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 lá de Macapá. Obrigado.